E, por último agora, desse primeiro bloco, é a sintagma, que é de 88, é a mais antiga, como eu falei. Ela, basicamente, explora a interferência dos timbres, dos instrumentos de percussão sobre a flauta e o piano, buscando um paralelo com a linguística e na ideia de que no que ele se sobrepõe, o todo que é formado é mais do que a soma de cada parte. E, por último agora, 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 E... 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 E...